Estou tão triste, amor A caminhar E sinto que você deixou no ar Toda alegria E o calor que azia em mim Você levou Estou só A esperar Por você A sua voz Calou Dentro de mim E o seu olhar Deixou Um amor sem fim Toda alegria E o calor que azia em mim Você levou Estou só A esperar Por você Mas mesmo assim Eu vou cantar Pois a saudade Vai lhe encontrar Mas mesmo assim Eu vou cantar Pois a saudade Vai lhe encontrar Eu vou cantar Você levou A 27 manuten Na 16 manuten Enis Vai lhe anh E va lhe encontrar Inis Obrigado.